Boa tarde, é a Lena Mel de Presidente Dutra, dia dos pais. Ah, rapaz, ó a Lena de Presidente Dutra, olha aí, ó. A Lena já tá desejando felicidade pros papais. Olha, por falar em Presidente Dutra, a EBS está prestes a... Deixa eu ver isso aí. Dá um alô pra família Tavares, olha aí, ó. Rapaz, essa foto foi colhida lá naquele cenário fantástico do centro do Projeto Reviver. Ou o Projeto Reviver que tá bombando, rapaz. Essa decoração ficou lindíssima, parabéns ao novo secretário de Cultura do Estado. Muito linda essa decoração. Sim, fala aí, Presidente Dutra, a EBS Pneu tá chegando aí, a nossa parceira, viu? EBS Pneu está chegando aí em Presidente Dutra. E você daqui pra frente só vai usar esses pneus aí, que são os melhores pneus do mundo. Quer ver, confere aí, vamos lá. EBS Pneus, mais qualidade, confiabilidade e com certificado internacional. Na EBS Pneus você encontra pneus para caminhões, caminhonetes, carros, tratores, máquinas agrícolas e muito mais. Pneus para carretas com composto interno de borracha de alta tecnologia aplicada. Cinco tramas de aço, 240 milímetros de largura, mais profundidade dos sucos, mais recapagens e mais quilômetros rodados. Preços imperdíveis e ótimas condições de pagamentos. EBS Pneus, Avenida Castelo Branco, Santa Inês. Que legal, o Feliz Dia dos Pais para o meu pai Cleiton. Olha que legal, tá vendo aí, ó. Que legal, papai. Vem cá, mas será que esse é o pai, o namorado ou o marido? Tá muito jovem, né? Mas tem tantos pais jovens, né? Porque, na verdade, o que velho é o mundo. E a juventude finda. Você sabe quando a juventude finda, quando termina o entusiasmo de viver. Aí ela vai embora. Então seja alegre, descontraído, perseverante e feliz a vida inteira. Tá? Essa que é a grande verdade. Deixa eu ver aqui. Zé Cirilo manda um alô para a lombarde do bairro do Coqueiro. Já estou ligado na difusora. Olha, hoje aqui tem o Trio Mará. Você sabe o que é o Trio Mará? O Trio Mará é um trio que faz homenagem à nossa amada e querida São Luís. Não é não? É do jeito... Olha aí, Genivaldo Frais. Olha, olha, Genivaldo Frais, rapaz. Música, estudos e tecnologia. O grupo já está aqui conosco. Que legal. Coisa nossa, né, Ken? Não é não? Coisa nossa, coisa da terra. Isso é muito bom. Daqui a pouco eles vão aí mostrar o talento que eles têm. Sem dúvida nenhuma, a propaganda de cada dia que passa a nossa cultura musical para o Brasil e para o mundo. Isso é muito bom isso daí, né? O que é que tem mais rápido? Ah, você quer mostrar onde está aí. Então, vamos lá. Olha, você é uma pessoa organizada? É ou não é? Você é daquele que vai chegando, tira a camisa, joga no chão, tira a gravata, joga o sapato, joga o tênis. O guarda-roupa é todo sujo de cueca que deve... Você devia estar jogado muito tempo já na lavanderia. Você é desse jeito? Você não pode ser desse jeito aí, viu? Organização é importante. Por quê? Porque uma sala de jantar de cara nova, com algumas pequenas mudanças, faz a diferença, né? Sala de jantar tem que estar bonita, porque na hora que coloca alimentação na mesa, você sabe quem primeiro come. São os olhos. Você olhou uma comida legal numa mesa bonita, aí o apetite aumenta. Triplica. Joga na TV que o povo quer ver. Joga no ar, vamos lá. Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tô Organizas. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha reforma aqui da sala de jantar e de estar. Esse ano eu não pretendia reformar esse ambiente, mas aconteceu um imprevisto. Uma chuva de granizo muito forte que teve aqui em Curitiba, danificou o meu policarbonato, a cobertura que eu tenho ali na sala de estar. A calha encheu de pedra, entrou água pra dentro e foi um caos. Eu até compartilhei com vocês no Instagram. Com isso, resolvi fazer algumas mudanças que eu já queria. Primeira, trocar o tom da parede. Aqui ainda era parede creme e eu resolvi trocar por branca e cinza. Com isso, essa parede aqui que tem a janela era creme, ficou branca. Tive que substituir a persiana. Então a minha persiana já estava velhinha, aproveitei pra comprar uma branca, que é o que eu vou instalar agora. E aí eu aproveitei pra fazer uma coisa que eu já queria há muito tempo, abrir uma janela aqui no fundo. Aqui atrás da minha casa bate muito sol e ia ser um ambiente escuro, então com essa abertura ele já ficou bem mais iluminado. E agora eu vou também colocar alguns quadros naquela parede ali. Mas eu quero uma composição diferente. Eu não quero os quadros assim, todos na mesma distância, na mesma altura. Resolvi fazer uma composição como vocês devem estar vendo hoje em dia, que está usando muito e fica bem diferente. É um quadro colado com outro. E também eu vou começar nesse canto e vou descendo essa composição. Outra coisa que eu pensei é numa mistura. Então eu escolhi estampa, com frase, com foto, toda misturada. Dei uma paradinha, fui no supermercado, adivinhem pra quê? Agora eu vou escolher umas plantas. As minhas palmeiras já escolhi, já estão aqui no carrinho. E é só passar no caixa. Eu costumo usar essas palmeirinhas porque tem um visual super legal e o preço é muito bom. Cada uma custou R$10,00 e eu coloquei no mesmo vaso. E pra não acontecer como a minha outra, que acabou secando, dessa vez eu fiz um teste. Que é uma dica que eu peguei há muitos anos atrás na internet e dessa vez resolvi colocar em prática. Eu deixei salvo lá no meu stories pra vocês poderem ver. Se der certo, eu faço um vídeo pra vocês. E olha só como ela ficou linda. E eu ainda coloquei a iluminação que eu dei a dica pra vocês no último vídeo que eu fiz aqui na sala de jantar. Vou deixar o card aqui do lado. Agora, pra finalizar, só falta o enfeite da mesa. E eu vou seguir aquela dica que eu sempre dou pra vocês, que sai super em conta e não tem erro, que fica lindo. Pote de vidro com plantinha. Só que o pote de vidro dessa vez, eu vou pintar dentro de uma cor bem forte, de um azul bem vibrante, pra dar um toque de cor aqui na sala. E dentro eu vou colocar o arranjo de plantinhas. Então eu vou pintar por dentro do pote. Vou pegar uma fita crepe, vou isolar a parte de fora. A parte de dentro já tá bem limpa e eu vou pintar com um spray multiuso. Agora, enquanto seca bem, eu vou usar essas plantinhas artificiais pra fazer um arranjo. Eu vou usar também essa espuma floral e já cortei as plantinhas assim, do tamanho que eu quero. Agora é só colocar a plantinha dentro do vaso. E eu esqueci de falar pra vocês que esses quadros eram molduras que eu já tinha aqui em casa, que eu fui tirando de alguns ambientes e deixei guardado. As imagens nós escolhemos na internet, imprimimos. As imagens que são maiores do que 1 a 4, a gente fez montagem, deu super certo. E essa foto aqui é a foto do Gil. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas pequenas mudanças. Pra vocês verem que não precisa de uma transformação total pro ambiente já ficar com uma carinha nova. Então, muito obrigada por vocês terem assistido. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.